E chegou a nossa quinta série, chegaram eles, família Higa! Eu sou a Tataline e agradeço para mais um episódio do nosso The Sims 3! Mas não esqueçam do gameplay de hoje, já deixem seus grandes likes aqui nesse vídeo, compartilhando com os amigos e desculpa se você quiser o meu aplaço. E também já se inscreve no canal quando você não se inscreve, ative o sininho pra receber notificação. Daqui tem vídeo novo com a todos, eu sou do Big Dout, e pelo amor de Deus, se inscreve e curta o seu compartilho. Gente, agora o Tataline, parceiro da EA, também é afiliado da dona EA! É isso mesmo, quando vocês forem comprar qualquer pacote do The Sims 4 no EA App, vocês vão poder estar utilizando o meu código de criador TATALINE, meus amores! E como que eu utilizo esse código? Como que eu utilizo? Vem o que eu vou te mostrar! Quando você estiver no EA App e você selecionar o pacote que você vai querer estar comprando, você vai colocar aqui, ó, Finalizar Compra. Eu tô botando só o exemplo, tá, gente? Aqui no 3 é, mas é no 4. Logo em seguida, vai abrir essa página de pagamento. E logo no lado direito, você vai encontrar, ó, Aplicar Código Promocional. Então, você digita TATALINE e você APLICA! Nesta maneira, você já está ajudando aqui o Strumber, porque aí a gente se barbariza e continua criando os conteúdos aqui. Então, use já o código do TATALINE, ligeiro! Gente, mais um avisozinho, hein? Hoje à noite, a partir das 18 horas, estaremos começando mais uma grande jornada de Live Infinita! Live Infinita aqui no YouTube e também na Twitch, a partir das 18 horas. Suas gameplays são uma grande diferença, né? Então, não perca hoje, a partir das 18 horas. Vai! Ih! Gente, é o seguinte! Hoje é a despedida de solteire, né? Vale a festa! Mas calma aí que eu tenho presentinhos, hein? Olha, da Pauline! Obrigada, amiga! O quê? O quê quê? Ah, é uma lâmpada! Obrigada, obrigada, Pauline, tá se barbarizando aqui, ó. Sempre presente! Olha, ó, temos pessoas novas que nos adicionaram. Cassie Maeve e Baby Melcan! Sejam muito bem-vindos aqui, ó. Lixinhos e amigos do TATAL, viu? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Depois a gente vai começar a mandar pra vocês também, pra galera. Hoje, 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 hoje eu tô toda assim, ó. Porque eu tô todo ar-condicionado, ventilador, né? E eu sei que tem uma galera aí, em outras regiões do Bruxelles, que tá com frio. Então, é uma homenagem a vocês. Que estão com friozinho pra vocês assistirem e achando que aqui também tá frio. Mas aqui no Fortaleza não tá frio. É, não vai ter que eu tô com a constitutionada aí, tá frio. É, não vai ter que eu tô com a constitutionada aí, tá frio. Ok, Abby! Dunk, dunk, dunk! Kermit, Kermit! Kermit! Sim, gente, é o seguinte, ó, eu acho que... E vocês falaram mesmo que o Didi, pra ele arranjar um emprego. É que, por enquanto, como ele tem trabalhado nos carros, aí ele tem focado mais nisso, ele não tem tido um emprego. Mas seria bacana mesmo a gente colocar ele no empreguinho depois desse último carro. Faz esse último carro, aí a gente faz aquela reforminha aqui embaixo, né? Vamos pegar um dinheirinho, vamos fazer uma reforminha. Vamos casar com os bofins e vamos viajar, né? Porque vai ter a nossa próxima viagem, porque a próxima viagem vai ser de casal, cada um com seu par. Ele com o Sam e ela com o Rocky, exato. É o Rocky do Ronald Zee, dança com o Ronald Zee. É o Rocky do Ronald McDonald. Os pés enlouquecem, é pura masinha. Dança comigo com essa folhinha. Você já tomou banho? Fala como ela é ligeira, menina, que eu nem vi. Eu, hein? Assisti, pová. Mas tu nem precisa de diversão. Vale a perturbação. Ela sentou numa ponta e foi se arrastando pra opa. Deixa ela se sentir, gente. É o Rocky do Ronald, do Ronald McDonald. Olha que termina aqui, vai girando pra cama dormir, hein? Quer dizer, toma um banhozinho, né? Ela acabou, gente. Vai, ele de sungar ainda, mulher, pra mostrar o físico. É, que ele é desse jeito, viu? Tomado sua maligna. Só no maligno, vai. Ela tá com fome. Coração, ai, dez e sete. Ih, chafou de olho, ó. Eee, chogar com comida estragada. É mal na voz. E pés com os pés. Pra frente, pra frente. Por lado, por lado. Pé de carona. Vem, 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 vem. É o Rocky do... É ele, né? É ele. Menina, aprendeu essa música do ex-disco. Não para mais de cantar, né? Eee, tá com o cara. Agora esse cabelinho dele aí, tá, ó. Vê esse cabelinho aí. Esse cabelinho lambido, escorrido. Gostei, tá, viu? Eu que botei, eu gosto do cabelo dele assim, ó. Só vive sem camisa, se gosta, viu? É, meu filho. Depois que virou padrão, é querer mostrar os peitos. É desse jeito, hein? Não consegue mais botar uma blusa. Só os peitos, os peitos solos e fora. Pera aí, ó. Dá pra ir com o Rocky. Tá. Ah, é. Pera, já vai dormir também, né? E eu vou botar pra ela continuar a pintar aqui. Deixa eu só terminar a comida. Tá meio escuro aqui, né, menina? Será que tem que tomar um... Oh, o policial! Ah, o policial feliz. Fazer um prato. Feliz que fez a comissinha dela. Isso. É, Rocky do... Ah, a Luísa disse. Fala, Luísa, né? O que foi que disse? Eita, esqueci o que foi que disse. Ah, tá. Pera aí. Luísi! A Luísi disse, amiguê. A casa em cima toda bonita e organizada. E embaixo, um grão de vão. É que a gente tava acontecendo uns pouquinhos, né? Uns pouquinhos, a gente tava organizando. Aí, como a gente vai ganhar agora esse treino? Presta atenção, ó. O dinheiro que... Ai, não dá pra mostrar aqui nas peças. Esse dinheiro que a gente vai ganhar do carro... Objetivos. Primeira coisa. A espírita de solteire. A espírita de solteire. Que vai ser com o dinheiro que a gente ganha aqui também. Porque precisa comprar a mesa de frios e tal. Segunda coisa. Primeira espírita... Segunda. Esqueci. Não, a segunda coisa vai ser... Sim, a gente vai terminar o nosso quintal, né? Ele tá inacabado, tá o quintal. É, vamos terminar o quintal. Vamos ajeitar a sala. Vamos, né? Continuar a reforma da casa. É... Pronto. E aí, depois, vamos viajar. E é isso. Aí, o Didi, quando o dinheiro estiver acabando, ele vai entrar no emprego. É. Ó, até coisa de casamento, é? Parece um bofe. Ai, não. É servir, não sei o quê. Achei que era o noivo. É, não. É noivo sim, ó. O noivo. Pegando no queixo da noiva. Agora que eu vi, ele gerou. É assim, é assim, é assim, ó. Tá aí, ó. O desvermelho é o vestido dela. Ai, a bichinha, ó. Olha, eu pensei lembrando do casamento dela. Inclusive, eu já não ouço o casamento de catatau aí no RP. Pra quem tá acompanhando o RP na live. Na live infinita, né? Eu uso um casamento, casório. Deixa eu ver se ela consegue terminar ali, ó. Tu termina, não? Antes de dormir. Acho que termina, hein? É, tá faltando só ela fazer as pinturas de milão. Que ela não faz uma pintura de milão. É tudo abaixo de mil. Cadê as pinturas boas que você lasca? Olha! Deixa eu ver. 754, é aí. Ela não consegue... Ai, ficou tão lindinho, né? Ela não consegue fazer pintura mais de mil. Não consegue, não consegue. Vender, vender. Vai lá, vender eles. E aí tu vai dormir, viu? Vá, 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 vá. Isso que tá... Coisado, ó. Ah, tá. Pronto. Aí, ó. Vamos lá, um dinheirinho. 1477. Então, assim, com esse dinheiro já dá pra gente fazer nossa... Coisa do... Espírito solteiro, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó. Pras coisas de espírito solteiro. Pera aí que tá... É... Esse casal turmal do mundo, menina. Ei, tu não pode ir, não! O direito é autoral. Ah, tá. O direito é autoral. Não pode ir, não, lizeiro. É... É decoração. Fácil. Decoração de varas. Não tem negócio de festa? Pera aí. Ah, não. No dois é aquele separadinho. Ah, não. É aqui sim, ó. Tá aqui, ó. Fácil. Isso. Aí, ó. Bolo de... Ah, bolo... Não, bolo de casamento. A parede de dança. A pista de dança. Olha, minha pista de dança. Não, aqui não. Máquina de algodão. Vai, não. Olha, dá pra você botar a máquina de algodão. Dóces. Eu não sabia, não. Que a gente viu lá no Enzoi que vai vir, né? Olha que tudo. Eita, sua ordua desse quarto. Aqui, ó. Vou botar isso aqui, ó. Ih, 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 ih. É cara, é? No meio da sala. Ai, consegue... No meio da sala, é. Aí, aqui... Ah, é porque o... O movie vai me dizer que não tá... Vou já ligar. Escuridão da meia-noite. A meia-noite. Mais um de buffet. Ó, eu pedi botar isso de coração, né? Bom vivão ali é de casamento. Ah, vai ter barril de suco, ó. Vai ter esse barrilzinho de sucas. É. É aqui que vai ser, viu? Ah, daqui a pistãozinho de dança. Xuxi, marinha. Que pistona de dança, né? Ligeiro. Ai. É... Luxplosão. Como é, hein? Crianças adultas adoram a Luxplosão. Usando a mais inovadora tecnologia fibrose. Pode preencher qualquer espaço. Ah, parece ser legal, hein? Deixa eu colocar... É cara, é? Vixe, 625. Ligeiro, gostei mais não. Achei tão feia. Achei feia, feia, feia. Acho que vou botar essa aqui, ó. Mesa de bufetes. Essa daqui, ó. É. Que é o negócio do romance, né? O negócio do romance. Tá, e vamos fazer o seguinte. Vamos trazer o xadrez pra cá. Ah, tem que tá o Move Objects Zone. Move Objects Zone. Vou trazer o xadrez pra cá pra gente poder servir aqui, ó. Né? Depois a gente volta pra lá, viu? O xadrela é só por enquanto, aí. Ah, e balões. Tem esse... Não, assim não, né, menina? Esse. Assim, ó. Balões. Ih! Isso aqui é muito grandão. Lá nas alturas. Pronto. Bota um balãozinho aqui, ó. Isso é uma mercadazinha de FPS, né, mulher? Balãozinho aqui. Outro balãozinho aqui, ó. Que é a despedida de solteire. Ah, vou botar um balãozinho aqui também, ó. Ih! Ah, tem a coisa menor. Mas mesmo a menor é grande, né? Xuxa, como é tudo gigantesco, né? Eu, hein? Caramba, eu queria botar só mais alguma coisa assim pra animar faças. Isso aqui já vai dar uma iluminada maquena, né? Isso, esses bichos é caro, né, mulher? Tá aqui, ó. Pista de dança. Tá aqui, né? A pequenininha. Pois é, essa mesma que é a receita. Olha a pista de dança. Desce tudo esbagaçado. Olha o naipe da pista. Dá pra mudar as cores? Dá, não. Ela é toda colorida. Então, deixa assim mesmo. E aqui? Ah, e aqui tem as vibes, ó. Ah, deixou assim rosinha, ó. Ficou bonitinho. Gostei, gostei. Pronto. Pronto, né? Então, a gente tá tudo organizado. Não tem bolos, que, né, é despedida e solteira. Ou bota bolos, né? Bolos de casamento. Não, bolos de casamento, né? Olha, eu fui metade do meu dinheiro. Pronto. E é aqui que vai acontecer. Quem precisar do banheiro é ali. Lavar a mão ali. Né? Perfeito. Ih! Vamos marcar. Três da manhã. Quando ela acordar. Vou beber suco. Pode deixar, viu? Vai, olha como é que fica, menina. A perturbação. Ver. E aqui não vai rodar, não, é? Ah, achei que ia rodar. Não roda, não? Como é, hein? Vale que ia ser engraça. Achei que ia rodar. Eita, menina, que ia ser engraça. Olha, você verou? Olha que... Viu? Ah, vai ser hoje, hein? Vai ser hoje. Ó, o Gigi já tá acordando. E vamos despedir de solteire. Aí, eu acho que aquele negócio dos espumantes é uma... É uma... É uma ação, né? Que você coloca e aí eles jogam os espumantes um no outro, né? Também ele acha assim, né? Panqueca de laranja. Né? Acho que é porque você não bota o negócio de champanhe, não. Como era no quatro. Acho que é no três. Eu acho que é assim, hein? Vai. Eita, beleza. Esse meu mouse. Ah, já comprei o mouse novo. Vão! Beijo, Bruninha. Graças a Bruninha. Porque esse aqui tá só misericórdia. Aí, vem aí. Vem aí, hein? O mouse novo. Graças a Deus. Pronto, terminou. Ele vai pra onde? Vai voltar pra cá, viu, amor? Tá quase terminando. Vá assim mesmo que eu te peço de fora. Que você não sabe mais o que é blusa. Ele não sabe mais. Esqueceu que é blusa. Dá uma festa do suco. Não, não vai ser do suco. Vai ser de despedida de solteire. Hoje é a despedida de solteira de Rana Riga. Ih, ó. Já fiz um postinho ali, ó. Tá, pera aí. Calma que ela já tá dormindo. Sete e quinta. Me dá a restar agora a festa, né? Acho que tá fechado a tarde. Uns treze horas, né? Já dá tempo fazendo essas coisas. Ó, tá quase acordando. Vai, 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 vai. A sua salva deixa pra aumentar na hora da festa. Pronto, ó. Ela já vai acordar. Ih, tô me ligando. Quem é, Eliseiro? Atender telefone. Alô? Ai, já acabou. Já parou. Alô? Começou, pancaga de laranja. Olha, olha, vai terminar. Vai terminar o carrão. É o 39K. Cadê? 39K, meus amores. Lá vai ele, ó. Sem suor. Trabalhar no motor do carro. Ai, quando você bota isso aqui. Peraí, você bota aqui. Você pode deixar mais caro. É, será? Trabalhar motor do carro. Eu não vou vender agora, não, viu? Pô, deixa eu ver isso aqui, ó. Pra ir a compra, passar o tempo. Trabalhar no motor do carro. Ai, será que deixa o carro mais caro? Eu acho que deixa o carro mais caro, viu? Ah, não. É porque você pode ficar trabalhando, ó. Ai, será carro. Ah, que você ganha ponto. Olha, a mecânica dele é 8. Ele tem que trabalhar alguma coisa de mecânica, ele, viu? Que barbariza a mecânica, é. Pronto, vou mandar ele dormir de novo, porque já tá cansado. Pronto, ó, 10 da manhã. Ah, você ficou muito baixinho, né? Bacei demais. Ou eu que não tô ouvindo, hein? Peraí, né? Ai, caso eu pensei que antes eu já ouvi. Efeito sonoro, aumentar um pouquinho. Isso. Ó, brasileiro. Vale, gente, é muito sem graça. Essa bola aqui, viu? Ela nem gira. Ai, não gostei, não. Deixa eu mudar essa bola aqui. Sem graça, sem graça, viu? Eu jurava que ia rodar. Não, não, filha. Pois eu vou pegar esse bicho aqui, ó. Ai, tem dinheiro mais, não. Ah, então vamos vender isso aqui, ó, bufo. 39k. Como é que você disse? Quem não tem dinheiro? Liseira, que é a família Riga, meu amor. Aqui é a família Riga. Dinheiro aqui não falta, não, viu? Bora, 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 bora. Ó, vou botar esse bichinho aqui, ó. Ó, então tira esse e bota esse para cá. Ih, pega esse bicho rode, hein? Cápsula de efeito shows. Ó, máquina de efeito. Vou colocar essa aqui para cá. Tá essa aqui assim, ó. Comeu alto agora, né? É rock do Ronaldis. É, a gente já tem um negócio aqui, viu? Pronto, era isso que eu queria. Pronto, tá ótimo, ótimo, ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, que ali é um negócio de efeito, vamos. Pronto, acho que ela já pode. Marcar, hein? É, porque o menino não vai participar da despedida, não. Viu ele? Ele vai participar de dormir. Smartphone da festa. Iiii, onze horas da manhã. A Raíra vai começar uma hora. Vou botar uma hora, né? Vai começar uma hora. Pronto. Festa de solteira, bachelorette party. Treze horas. Vista-se para impressionar. Quem que vem? Quem que vem são as amigas dela? Vale, a Tamara envelheceu já. Gente, as amigas dela, que ela não tem quase nenhuma, no caso, né? Lina Riga. É a mãe dela. Essa aqui, ó. Mac Irish. Que morro. Tá aqui, mulher. Temos amiguinhos dela. Essa aqui é... Inimizade Antiga de Diógenes. Ai, Emma Hatch. Não sabia, não. Também ele treta com todo mundo, né? É. Ah, mas eu vou chamar o boy do menino. O Didi, né? Evita alto. Pronto. Três, quatro, cinco. Cinco pessoas. É. Porque as Elas do Betel, as Elas do Betel, a gente chama. Treze horas vai começar. Vai, vai, vai. Ei, dress to impress, hein? Como é que é o dress to impress? Trocar de roupa. Eu não sei como é que é o dress to impress. Agasalha, atleta, carreira, casual. É transformal? Eu nem sei. Dress to impress, eu vou botar transformais. Pô, já, ó. Servi, ó. Tá aí ela. Aí, ó. Ela tá dress to impress. Deixa eu ligar aqui as coisas. Ó, já liga aqui, ó. Liga. Ih. Ô, mulher. Ah, tá aí. A bola, ela se quer pelo menos se mexe, ó. Sem graça, mas mexe. A galera chegando no negócio. Mudar a espera. Conta o sino. Efeito. Bolhas, neblina, fogo, neve. Com fé. Faíscas brilhantes. Não, bota confete. Pronto, viu? Já tem ali. Ah, liga a música, liga o som. Solta o som, DJ. É que a gente não vai ouvir, né? Que lógico, direito autoral. Ai, não aceitei. Eles não vão ouvir com direito autoral. Mas ela já vai começar aqui, ó. Dançar, ó. Ih. Dançar já, hein. Ó, a galera vai já chegando. A galera tá já chegando, hein. Ó, ele tá sendo que tá meio escuro aqui, menina. Sobre o Tomas Luiz. Só tá meio escuro aqui. Que nem vê nada. Aqui, ó. É o rock do Ronald. Ah, é o rock do Ronald. Pronto, agora sim. Eles viram. Vai. Do Ronald McDonald. Meu divíncio, meu divíncio. Eu já sei como. Ai, amiga dela. Tomara. Olha aí, ó. Ela já chegou. A primeira a chegar, né? Vem, amiga. Primeiro convidado chegou. Pode entrar, pode entrar, meu amor. Ele zerou. Ih, tá aí, ó. Vou rifar a nexota, taranão. Esse aqui é o negócio lá, ó. Dançar junto. Ih. E é hora de começar a festa. Para que ela tenha sucesso, cuide para que todos se divirtam. Viu, ó. Vai começar a embreia. Já começou, já começou. Ó, a gente ouve o barulho dos carros. A galera já chegando. Ih, dançar juntos. Olha aí, ó. Todo mundo barbarizando. Ih, 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 ih. Correr sem roubo. Avaliar o seu ambiente. Olha, trouxe até um bolo, Zé, menina. Obrigada, tortinhas de chocolate. Obrigada, meu amor. Obrigada pela tortinha de chocolate. Ih, Webinar. Vem dançar com a gente, hein, ó. Vem dançar com a gente, hein. Webinar. Olha, tá chegando a galera. Tá chegando a galera, hein. Apretação amistosa. Chegou o Sam. Olha, o namorado do Gigi, do Gigi. Toda ela se ameaçada. Obrigada. Cadê? Já foi para o meu computador? É, menina. Cadê vocês? Ai, menina. Vocês vão vir para onde? É aqui. É aqui a festa, gente. Para cá, ó. É aqui, viu? Venha. Olha, mulher, o Sam. Não é, não é. Confesso na piscina. Não, Sam. Pelo amor de Deus, viu? Olha a roupa dela. Ai, dress and press. Esse é o dress and press dela. E aí, ó. Vem dançar, meus amorens. Isso aí, ó. Eu vou fazer isso também. Borrifar. Ó, mulher, borrifar. Eu quero fazer isso. Calma, amiga, eu vim para cá. Eu quero jogar o champanhe na tua cara, lizeiro. Ah, ela foi embora. Eu quero todo mundo dançando aqui agora. Dançam. Ah, você também está dançando. Eu vou somando para o pessoal dançar comigo, né, ó. Ah, é que eu não me apresentei para a galera. Olha, menina. O povo não pode ver uma piscina, né? A outra ali está jogando, ó. Fez já tudo que se retire. Para essa missão, já pronto. Ah, é porque tem a música lá fora. Eu vou desligar. Eu vou desligar. Tem música aqui dentro. Para quê? Eita. Quebrou o quê, gente? Ou é o relacionamento dela ali que ela não gostou? Vem, Tamara Donners. Somar, somar, somar. Aí, ó. Que isso? Isso, quem é esse? Dan, Jim, mano. Parece que é o Didi. Ah, será que é o homem da... Precisa se dedicar a aprender alguma coisa? Ah, será que é o Google Boys? Será que é o Google Boys, hein? Vem pra cá, meus amores. Eu vou trancar essa porta, hein? Para vocês não saírem. Ele está indo lá no Didi. Ah, tá. Ai, mulher, ele botou a música, ó. Menina, é o Google Boy. Olha aí, ó. Ô, mulher, mas aí em cima foi o ó, né? Tu dança aí em cima. Sem graça, meu amor. Era pra ser lá embaixo, viu? Eu, hein? Era pra ser lá embaixo. Olha, eu esqueci que vou ter o Google Boy, mulher. Vai lá, acho. Vou rifar, ó. Ah, tá preocupada porque o marido dela morreu, eu acho. Aqui, ó. Eu quero ver isso. Ai, você está tendo a subir pra assistir o Google Boy. Vai, ó. Pois eu gosto de assistir também. E é no quarto dela, viu, mulher? Olha a participação. Vai, mulher, lá. Não vai acabar todo mundo no meu quarto, não, viu, filho? É apertado ali, ó. Isso. Com funcionários em um pequeno bistrô. Entregue pinturas. No valor de pelo menos 450 para gastar dinheiro e melhorar o seu emprego do restaurante. Olha, acho que eu vou aceitar, hein? Entregar pinturas, Didi já pinta mesmo. E o Didi dormindo, ó. Só o ronco. Ih, aí, ó. Ih, aí, ó. É se souberam passar lá embaixo, né? Ih, já está na piscina. Porra, vou para a piscina, então. Vou para a piscina. Ih, agora fecha na piscina. Ligeia, ligeira, ligeira. Agora fecha na piscina, viu? Venham todos. Mulher, se tu estava assim, por que tu veio para cá, hein? Ou a bicha, não deixei ela. A bicha está gelou, desculpa, viu? Ai, ficou, sei lá, perdão. Mas a bichinha, né? Estava triste. Não vinha, né? Não tinha obrigação, não, viu? Porque ela quis, né? A bichinha. Ah, o negócio da bananeira ali, ó. Que ela não tomou o suco. Eu ia chamar as meninas para vir, ó. Venha para cá, venha. Pedi para participar. Pedi para participar, pedi para participar. Venham para a piscina todos. É a festa na piscina agora, hein? Olha, vai lavar as roupas. Não, mulher, lava a roupa, não. Consegui, agora, sei. Acho que talvez eu fique por um ou dois minutos. Disseram que eu sou festa apresenta de um guarda-costas a serviço. Então, aqui estou. Hora do dançarim de festa. Aqui, no caso, é o... Ah, ela vem aqui, ó. Beber suco. Plantar bananeira no barril com... É que as amigas dela agora moram e ficou velhas. Ah, né, mulher, as amigas dela? Tudo já envelheceram. Eita, o Atarizo! Ai, desculpa! Desculpa! Não, eu sou da melhor idade. Eu sou da melhor idade. Desculpa, fica até lá. Daí, ó. Ih, ih, ih! Hora, vou usar, mas foi tudo, viu? Será que dava legal botar uma foto de um datão aqui, ó? Ah, vamos chamar a galera para comer, ó. Fazer um prato. Celadão de peru. Ninguém veio comer, não, gente. Ah, né, é melhor lá aqui, ó. Chamar para a refeição. Todos, todos para a refeição. Venham, 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 viu? Hora de comer de seu buço É a torta de chocolate Que a McIris trouxe, viu? Ó, tem lugar pra todo mundo Viu, gente? Que dança da cadeira é essa? A dança da cadeira Que perturbação Tem pra todo mundo, gente Tem cadeira pra todo mundo Uma mesa grande dessa Só porque o pôr tá no meio é Ah, tá Tá perturbação, mal do... E esse é mais um episódio da família Riga É o grão de despedida de solteira Dela, né? Dona e proprietária da mansão Riga Semana que vem tem mais vídeo De 17.3, beijão